Como utilizar a fórmula somar produto combinada com a fórmula conte.c no VBA? Vamos estar aprendendo a contar valores únicos ao invés de utilizando fórmulas, utilizando o VBA para isso. Já ficou curioso? Então fica comigo até o final. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos agora reescrever as fórmulas que aprendemos na aula passada no VBA. Então, só para recapitular, na aula passada combinamos a fórmula somar produto com a fórmula conte.c para contar valores únicos aqui de uma determinada coluna. Também utilizamos a fórmula soma combinada com a fórmula se erro mais a fórmula conte.c para fazer também o mesmo cálculo. Então uma dessas fórmulas a gente vai utilizar hoje no VBA. Então vamos aqui ó, eu tenho essa coluna onde eu tenho valores aqui que se repetem e o meu objetivo é contar os valores únicos agora com o VBA. Então antes de eu fazer essa macro a mão, escrever linha por linha, eu quero primeiro fazer com o gravador de macros. Então para isso, observe que eu vou deixar aqui editável essa fórmula para você entender o que eu vou fazer aqui ó. Então tudo que eu escrevi aqui nada mais é do que isso daqui. Isso daqui vai ser gravado pelo gravador de macros e aí você vai ficar mais fácil o seu entendimento. Por exemplo, vou clicar aqui em desenvolvedor, vou clicar em gravar macro, observe que ele está me sugerindo aqui o nome da macro, vai ser a macro 4 e vou dar aqui um ok. Então repara ó, igual a somar produto, eu vou passar aqui o número 1 e vou fazer aqui uma divisão. Agora eu vou combinar essa fórmula com a fórmula CONTE.C. Aqui no intervalo, meu primeiro parâmetro da função CONTE.C, eu vou selecionar a célula A2. Vou pressionar a tecla CTRL SHIFT e sete para baixo para pegar agora até a última célula preenchida que é a 45. Inclusive eu vou copiar esse intervalo para ganharmos tempo, ponto e vírgula e vou colar aqui do lado que vai ser o meu critério para a função CONTE.C. Repara que eu vou fechar aqui o parênteses da função CONTE.C e agora eu vou fechar o parênteses da função SOMAR PRODUTO. Ao dar o ENTER, ele vai fazer aqui o cálculo. Então calculou que eu tenho 10 valores únicos. Por enquanto você não vai perceber diferença alguma. Agora sim, vou clicar em desenvolvedor, vou para a gravação, vou clicar sobre qualquer célula, clico aqui no INSERIR, vou utilizar aqui uma forma e vou atribuir essa macro gravada a essa forma. Então vou escolher aqui o RETANICANZENDO DADOS, clico sobre a forma, atribuir macro e vou selecionar aqui a macro que foi gravada agora há pouco. Então ok. Se eu apagar este valor e ao clicar aqui na minha forma, observe que ele retornou o número 10. Ou seja, tudo isso que eu escrevi na célula agora está gravado em uma macro. Ou seja, se eu apagar acidentalmente, clicar na forma, ele vai reescrever para mim, sem precisar eu escrever novamente a fórmula. Mas esse não é o objetivo. O meu objetivo em si é mostrar para você. Vou selecionar aqui a forma, atribuir macro e vou estar editando para que você entenda como é que o Excel interpreta o que a gente está ali escrevendo na célula. Então aqui, atribuir céu, aí ele vem aqui com o parâmetro, fórmula, e o que nos interessa é isso daqui. Observe, o sumar produto aqui no VBA, ele entende como sum product, ou seja, em inglês. O countc, ele chama aqui de countif. Então eu vou manipular isso daqui. Agora a mão, eu vou fazer novamente tudo isso aqui, sem utilizar o gravador de macros. E aqui nada mais é do que os parâmetros lá, o nosso intervalo, de A2 até A45. Então aqui é um pouco mais elegível, mais difícil de entender um pouco. Mas agora eu vou fazer juntamente com você, sem usar o gravador de macros, vai ficar mais fácil o entendimento. Então vamos aqui, inserir aqui o meu Project Explorer. Eu vou selecionar aqui o meu Plane 1, porque isso é só para evitar de eu não inserir um módulo aqui no personal que foi criado junto com esse gravador de macros. Então eu vou clicar aqui no inserir, módulo, observe que foi criado aqui um módulo logo abaixo aqui, do meu Plane 1. E aqui o que eu vou fazer, sub, vamos criar nossa macro. Então vamos lá, chamar, contar, valores, underline, únicos. Ao dar um Enter, o VBA já interpretou que isso aqui é uma macro, já acreditou os parênteses e o etc. Então o meu primeiro comando vai ser declarar variáveis. Eu vou declarar essa variável do tipo integer. Eu vou precisar de duas variáveis do tipo range. Então eu vou chamar ela de RNG, que é um nome bem sugestivo. E vou colocar a letra A, só para diferenciar uma da outra. Vai ser a RNG A, do tipo as range. Range é intervalo, tá? Caso você não saiba. E a minha segunda variável vai ser RNG, eu chamo ela de B, também do tipo range. Antes de eu manipular a variável I, vamos entender para que ela vai servir. Repara, se eu colocar aqui, I igual ao meu planilha 1. Lembrando que esse planilha 1 é esse carinha aqui, que é o meu codename. Então o planilha 1 é esse carinha aqui, que é a mesma coisa que eu estava falando para ele. Eu estou acessando aqui a aba da minha planilha, chamada Aula. Então Aula é o nome da minha aba da planilha, aqui ó. E o planilha 1 é o seu codename. O seu nome de batismo, digamos assim. E o... E Aula seria, digamos, o seu apelido. Para ficar mais fácil aqui o entendimento, caso seja o seu primeiro contato com o VBA. Então vamos lá. Ponto Rancher. Aqui, o meu objetivo com esse comando é descobrir a quantidade de linhas preenchidas da coluna A. Então eu vou passar aqui a coluna A. Observe que eu vou utilizar aqui o rows. Ponto count. Deixo com parênteses. O end. O xlup. Ponto row. Então com esse comando, aqui deu um errinho porque eu esqueci do símbolo de concatenação. Então aqui eu estou contando a quantidade de linhas, utilizando a coluna A como parâmetro. E vou repassar aqui em a variável I. Então basicamente o que eu estou fazendo? Observe, ó. Vamos ver aqui na prática, ó. Nesse gbox eu vou utilizar aqui uma variável I. Então aqui eu estou contando a quantidade de linhas preenchidas da coluna A. Vou armazenar nessa variável I. E aqui eu vou fazer ele imprimir aqui na nossa tela a quantidade de linhas que ele encontrou. Então vamos atribuir isso aqui a uma macro. Então eu vou clicar aqui no inserir, formas, eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui, por exemplo, o triângulo, ó. Clico sobre ele, atribuir macro e vou solucionar macro que acabamos de fazer e eu dou aqui um OK. Então ao clicar sobre o triângulo, retornou 45, ó. Repare, ó. Porque 45, se você reparar, eu tenho 45 linhas preenchidas. Então para isso que serve aquele comandozinho lá, ó. Eu armazenei na variável I. Então aqui foi só para você entender de forma didática. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora, ó. 7. Eu vou forçar um valor à minha variável RNG A. E eu vou atribuir o que é ela? O que vier do meu planilha 1, ponto Ranger. Aqui eu vou passar a minha célula A2. Dois pontos A. E vou concatenar com a minha variável I. E vou lhe explicar o porquê. Nesse momento eu tenho 45 linhas preenchidas. Então eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Repare, ó. Vou apagar isso aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Somente isso. De A2 a 45. Mas esse intervalo aqui, vamos imaginar que ele aumenta ou diminui. Então, se ele aumenta ou diminui, isso aqui vai ser inviável. Então é mais eficaz eu fazer dessa forma. Porque aqui, tanto faz o aumentar ou diminuir, ele sempre vai pegar a quantidade de linhas preenchidas atualmente. Então vai pegar de A2 até a célula, até a última linha preenchida da cluna A. Ou seja, nesse momento ele vai pegar de A2 a 45. Entendeu a lógica, ó. Esse carinha aqui vai retornar à última linha preenchida. O valor da última linha preenchida. Então vai pegar de A2 a A45 nesse momento. Então eu vou aproveitar esse comando. Eu vou precisar desse parâmetro duas vezes, como você viu lá no conte.c. E eu passei tanto para o intervalo como para o critério, o mesmo intervalo. Então aqui, na macro, também é a mesma coisa. Então aqui eu vou mudar só o nome da variável. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome. E o intervalo vai ser o mesmo. Agora, vamos informar em qual célula eu vou descarregar o cálculo da fórmula. Então vamos supor que eu queira descarregar aqui na célula. C10. Então eu faço assim, ó. C10. Ponto célula. E agora vamos para a nossa fórmula. Eu vou passar aqui, ó. O Evaluate. Detalhe interessante, ó. Sem esse parâmetro aqui, vai ficar interpretável. O VBA não vai conseguir interpretar a nossa fórmula. Então esse parâmetro aqui é de fundamental importância. O Evaluate. Aqui sim, ó. Agora eu vou montar a fórmula. Então como é que eu faço aqui, ó. Eu, entre aspas duplas, eu vou passar aqui, ó. O sum, product. Como vimos. É assim que escreve aqui no VBA a fórmula. Somar produto. Abro parênteses. Vou pegar aqui um. Fazer a divisão pela nossa fórmula. COUNT IF. Abro parênteses. Entre aspas duplas. E vou concatenar com o nosso rnga.address. Ou seja, eu vou pegar aqui o endereço desse intervalo. E vou concatenar. Muita atenção, ó. Entre aspas duplas com a vírgula. Fecho aspas duplas. E vou concatenar com o rngb.address. Ou seja, eu vou pegar novamente o endereço agora do meu rng. Lembrando que o rnga é o intervalo da função conte.c. E o rngb, ele é o critério. Como você viu, quando eu montei a fórmula na célula, eu precisei passar tanto o intervalo como o critério. A mesma informação para o conte.c. Então aqui, feito isso, eu vou concatenar agora com o parênteses. Aqui eu estou fechando o parênteses do COUNT IF. Vou fechar o parênteses agora do SUMPRODUCT. E do EVALUATE. E dou um ENTER. Então vamos fazer aqui um teste para ver se vai funcionar a nossa fórmula. Eu vou arrastar esse triângulo um pouco lá para baixo, só para mim poder ver o cálculo. Então se funcionar, ele vai descarregar aqui na nossa célula, vejamos na célula C10, né? Eu programei para a célula C10. Então cliquei aqui e entornou o número 10. Perfeitamente, ó. Fez o cálculo e descarregou na célula C10. Ah, Glantz, e se eu quisesse descarregar aqui abaixo da última célula preenchida? Bom, nesse momento, de forma estática, é bem simples. Basta aí você fazer assim, ó. Eu quero descarregar na célula A46. Ele vai descarregar na célula A46. Repara, se eu apagar aqui, se eu estiver indo na célula qualquer, sempre vai descarregar na célula A46. Agora tem uma forma bem interessante. Vamos supor que esse intervalo vai aumentando ou vai diminuindo. Então, se eu especificar a célula, ele pode sobrescrever uma célula ou ele pode ficar muito longe da última célula preenchida. Então, sempre eu quero descarregar abaixo da última célula preenchida, independente da quantidade de resíduos. Como é que eu faço? É bem simples, ó. Como eu já tenho essa estrutura aqui para contar a quantidade de linhas preenchidas, basta eu manipular ela aqui, ó. Então, por exemplo, se eu apagar esse A46, eu posso concatenar com a nossa variável I. Se eu fizer apenas dessa forma, o que vai acontecer na prática? A é a nossa coluna. E I seria o número da célula da coluna A. Por exemplo, nesse momento, eu tenho o I vale 45. Como vimos, eu tenho 45 células preenchidas. Então, ele descarregaria aqui na célula A45. Ou seja, ele iria sobrescrever a última célula preenchida nesse momento. Então, para evitarmos isso, eu vou somar mais um. Ou seja, toda vida ele vai contar a quantidade de linhas preenchidas e vai somar mais um. E esse mais um vai garantir que eu sempre descarregue a minha informação abaixo da última célula preenchida. Repare, ó. Na prática, ó. Vou clicar aqui e ele descreveu aqui, ó. Se eu, por exemplo, arrastar esse cara aqui, ó. Agora ele vai descarregar onde, ó. Ele vai descarregar lá na célula A50. E assim, sucessivamente. Se eu vier aqui e apagar isso aqui, ó. Ele sempre vai descarregar, ó. Abaixo da última célula preenchida. Bem interessante, ó. A nossa macro. Se eu apagar um valor, vamos ver o que acontece. Ele também dá erro, como deu erro, lá no meu somar produto. Então, a gente poderia utilizar a função que também utilizamos, que foi a somar. A soma combinada com a função se erro, combinada com a função cont.c. E aí, é um tema para um próximo vídeo. Mas eu, a ideia desse vídeo foi contar a quantidade de linhas preenchidas. Utilizando tanto a função somar produto no Excel. Como também utilizar essa mesma fórmula combinada no VBA. Eu espero que você possa ter aprendido. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, comenta aqui pra mim. Tem um detalhe interessante, ó. Só pra finalizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu repeti várias vezes esse planilhão? Isso aqui foi proposital. Então, uma forma bem fácil de enxugar isso aqui. Deu evitar digitar várias vezes o nome do objeto. É utilizar a estrutura WIT, ó. Se eu fizer assim, ó. WIT planilha 1. Repara, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, ó. Planilha 1. E aqui abaixo, eu vou colocar o endwit. Endwit. Agora, esse mudou mais nada. Só cresceu mais duas linhas de comando. Muito pelo contrário, ó. Eu vou apagar esse cara aqui. Não preciso mais dele. Não preciso mais dele aqui. E nem desse cara aqui. Aqui eu poderia ter colocado um ponto. Eu ia acessar as propriedades agora desse objeto. Aqui eu também não preciso mais. Ou seja, ó. Olha, observe aqui quantas vezes eu mencionei esse objeto. Eu poderia ter mencionado de forma equivocada uma delas. Então, dessa forma aqui, eu ganho tempo com meu código, ó. Fica bem mais prático. Eu menciono apenas uma única vez. E claro, evita de eu digitar de forma errada, ó. E vai fazer a mesma ação, ó. Deixa eu só arrastar essa informação. Pra gente poder fazer um cálculo. E vou apagar isso aqui. E observe, ó. Calculou da mesma forma. Bem interessante. Então, agora sim, ó. Deixa o seu gostei. Comenta aqui se você quer mais conteúdos do canal. Se você quer ver essa fórmula sendo reescrita novamente. Utilizando agora a função soma mais se erro mais a função cont.c. Se você quer ver, comenta aí. Que eu vou trazer em um próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Deixa o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.